O nosso amor não foi bastante Pra suportar as nossas brigas E por ciúme tão constantes Modificamos nossas vidas Você foi tudo que eu queria E por te amar demais tentei Mas era mais do que eu podia E mesmo assim eu suportei Por nosso amor, aquele amor, nosso amor Tínhamos sonhos tão possíveis No amor os mesmos pensamentos Mas gênios tão incompatíveis Jogaram fora bons momentos Me mata mais do que a saudade Saber que tudo teve fim E que você na realidade Já nem se lembra mais de mim Dói demais, sempre mais Vê um sonho terminando Coração, solidão Tanto amor desperdiçado Às vezes penso que é mentira Que tudo tenha terminado Que toda aquela poesia Ficou perdida no passado Me mata mais do que a saudade Sabe que tudo teve fim Como aceita mais do que a saudade Como aceitar a realidade E você nem pensa mais em mim Dói demais, sempre mais Vê um sonho terminando Coração, solidão Tanto amor desperdiçado Dói demais, sempre mais Vê um sonho terminando Solidão, solidão Tanto amor desperdiçado Dói demais, sempre mais Vê um sonho terminando Tanto amor desperdiçado